A menina de 9 anos de idade teve cerca de 23% do corpo queimado, partes da perna, da barriga e também dos braços. O irmão dela, de 10 anos, teve 6% do corpo queimado e também deu entrada aqui no hospital João Paulo II. Eles foram socorridos por uma equipe do corpo de bombeiros. Os dois e outras crianças estavam brincando no quintal de casa com uma garrafa. Dentro dessa garrafa havia um produto inflamável que explodiu. A gente vai conversar com o responsável da equipe do corpo de bombeiros, o Cabo Lemos, que vai trazer detalhes para a gente. Cabo, é complicado uma situação envolvendo duas crianças. Como é que foi esse caso? Segundo informações, eles estavam brincando com o produto dentro da garrafa PET e com fogo esse produto veio a explodir no local, sendo lesionada duas crianças. Uma criança com aproximadamente 23% do corpo queimado, queimadura primeiro e segundo grau e outra criança com aproximadamente 6% do corpo queimado, também com primeiro e segundo grau. O que representa um estado grave, né? É um estado clínico, né? É bem grave, né? Mas graças a Deus elas já estão aqui no João Paulo sendo atendidas pelo corpo médico. Vamos aproveitar para fazer orientações aos pais, né? Com relação ao cuidado com esse tipo de brincadeira e principalmente também agora nesse período. É referente a produtos, né? Que as crianças encontram por aí. Que foi esse um caso, né? Onde o pai e a mãe estavam dentro de casa e as crianças brincando fora. Encontraram um produto dentro da garrafa PET e foram brincar com o possível produto. Tá aí, olha, a mãe da criança que, claro, veio junto com elas aqui para frente do Hospital João Paulo II estava desesperada. O fato que aconteceu ali na Rua dos Mineiros com o Amazonas no Jardim Santana, zona leste de Porto Velho. As duas crianças permanecem internadas aqui no Hospital João Paulo II para receberem mais atendimentos médicos. Com imagens de Juarez da Silva, Cristiane Lopes para o Rondônia Urgente. Música Música